Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 porque finalmente adicionaram um dos carros mais pedidos pela comunidade o GR Yaris da Toyota essa máquina que conta com motorzinho de 3 cilindros, o mais potente do mundo 1.6 turbo gerando incríveis 260 cavalos e 36 quilos de torque para quem fala mal de motor 3 cilindros, está aí o motor mais potente que foi desenvolvido pela Toyota e aprimorado pela Gazoo Racing, que é o nome do carro, GR, essa divisão esportiva da Toyota especializada em carros de competição e assim como o modelo de Rally, esse Yaris também tem tração integral o que ajuda bastante na distribuição de potência e vou falar a verdade, esse carro me surpreendeu na questão de desempenho e é tudo isso que nós estaremos conferindo nesse vídeo levando ela para dar um rolê e ver qual é que é o Yaris foi lançado lá em 1999 para ser um carrinho compacto ali da marca Toyota eu me lembro dele lá na época do Gran Turismo 2 de Playstation 1 tinham as licenças, que eram as permissões ali de competição que a gente tirava para poder competir e que a gente começava justamente aprendendo a pilotar no Yaris daqueles antigos só que aí o Yaris passou por várias gerações inclusive no Brasil nós temos um Yaris lógico que é bem diferente desse aqui mas ainda assim um excelente carro no mercado de usados com a confiabilidade da Toyota robustez mecânica tem até versão com teto solar que eu acho que é um excelente custo-benefício para quem está procurando um carro ali para todas as ocasiões o Yaris ele é bem versátil e nessa versão GR ainda mais um carro que conta com motor de 3 cilindros motor 1.6 turbo o 3 cilindros mais potente do mundo já feito pelo menos por enquanto é o da Toyota e para quem fala mal de 3 cilindros está aí se fosse ruim a Toyota não investiria nesse projeto aqui no jogo nós temos dois modos de condução o pista e o esportivo para falar a verdade para vocês eu não senti muita diferença de um modo para o outro se você souber qual é a diferença deixe aí nos comentários e já que nós estamos aqui na nossa autoestrada bora conferir uma aceleração launch control e top speed desta máquina que está levemente modificado aqui com o kit padaria básico que eu coloco em todos os carros aqui do Forza Horizon 5 quem é inscrito já conhece muito bem e o resultado é esse um hot hatch muito ágil excelente de curva eu particularmente tenho uma opinião assim quando passou de 200 cavalos na carroceria hatch o ideal é ter tração integral porque senão o carro vai ficar distracionando muito as rodas da frente o que não acontece aqui o Yaris é um carro pregado no chão e excelente de curva de reta a gente chegou a 253 de velocidade máxima mas lembrando um carro de rali um carro que tem um DNA de rali ele prioriza o equilíbrio e não a velocidade final nem a velocidade máxima e se você está se perguntando como faz para ter esse carro na sua garagem aí do Forza Horizon 5 corre porque esta semana ele está disponível na playlist de graça mas depois desta semana somente no leilão e aí prepare o bolso porque com certeza vai ser um carro bem caro já que foi um dos mais requisitados pela comunidade do Forza Horizon 5 falando em Forza Horizon 5 vou estar deixando aqui no final do vídeo outras sugestões de vídeos para vocês maratonarem beleza? vou finalizando esse vídeo por aqui então muito obrigado a todos tudo de bom para vocês valeu falou boa